Vamos falar sobre situações que envolvem o trânsito. Um rapaz de 19 anos morreu e outro com a mesma idade, com a mesma idade. Dois rapazes de 19 anos ficaram feridos depois de um acidente em Governador Valadares. Uma batida entre duas motos registrada na Avenida Moacir Paleta. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo para contar esse caso triste, Miguel. Você que já fez tanta reportagem alertando sobre os perigos do trânsito, é você. Pois é, Saul. Além das reportagens que eu e outros colegas fizemos, estamos no mês de maio, maio amarelo, que as autoridades de segurança pública fazem campanhas com foco na prevenção de acidentes. Mas infelizmente, todos os dias, as estatísticas de acidentes, principalmente na nossa região, aumentam. Pois bem, acerca deste acidente, que foi no bairro Santos Dumont. A vítima é Jonathan Bruno, Nora da Silva, de 19 anos. O rapaz completou 19 anos no último dia 7 de maio. A polícia militar informou que quando a equipe chegou ao local, as duas motocicletas envolvidas haviam sido retiradas. A polícia, então, foi para o hospital, onde o outro jovem foi socorrido, e ele contou que seguia sentido centro, quando sinalizou para a mudança de faixa. Neste momento, o rapaz que morreu teria feito uma ultrapassagem pela direita. Com isso, aconteceu a colisão lateral. Pois bem, o rapaz que morreu chegou a ser socorrido do local, mas morreu a caminho da unidade hospitalar. O boletim de ocorrência ainda traz a informação que o jovem que ficou ferido é inabilitado. Portanto, a polícia trabalha para apurar o que realmente ocasionou este acidente, que deixou um jovem morto e outro ferido aqui em Governador Valadares. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Infelizmente, mais uma situação no trânsito, onde uma pessoa perde a vida e outra fica ferida.